Tô fechadão com o Dodô Cifrão Saga cidade, sarcástico, sonhador, solução sustentável, solucionou, sozinho, soube suportar, sistema sujo, só sabe enxugar, safadeza se sustenta, soube só sociedade, senhora, só que sou segunda, segunda, nova selvagem, supera, sorri, sinceramente, Eu só soubeira, sido sucessivamente sua, sem sufocar, catissação, sempre será, solta a som, estrematicamente simplificar, salvar seu sonho, sempre será sua saída, salvar seu sonho, sempre será sua saída, sempre Sistema Tô, Sistema S Saúde, sucesso, sempre sucede Sistema Tôteo, Sistema Tô, 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 Sistema Tô. Sistema Tô, Sistema Tô, Sistema Tô Na produção freneticamente é o DJ Petey DJ Petey Sabe o sofredor, subiu, se safou Severamente sabendo se sustentou Sua vida, sucesso, saudade, sentimento Sagacidade, sarcástico, sonhador Solução sustentável, solucionou Sozinho, soube suportar Sistema sujo, só sabe enxugar Safadeza se sustenta, soube só sociedade Cadê senhora, só sabe enxugar Segunda, segunda, só uma selvagem Superar, sorrir, sinceramente Eu só sou peracido, sucessivamente Sua vida, sem sufocar Tatização, sempre será Soltar a som, sistematicamente simplificar Salvar seu sonho, sempre será sua saída Salvar seu sonho, sempre será sua saída Sistema de F, Sistema S Saúde, sucesso, sempre sucede Sistema de F, Sistema S Na produção frenética Metia o DJ PT DJ PT Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau